Hoje em Campinas, São Paulo, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, visita laboratórios envolvidos na busca de soluções para o combate ao coronavírus. Vamos até São Paulo, Priscila Kerst traz os detalhes pra gente. Oi Priscila, bom dia. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Os cientistas do Laboratório Nacional de Biociências em Campinas, no interior de São Paulo, já identificaram as primeiras cinco drogas potencialmente eficazes contra o novo coronavírus, entre um grupo de duas mil. Eles analisam fórmulas de medicamentos que já têm uso aprovado no tratamento de outras doenças e identificam quais têm potencial de neutralizar a ação da Covid-19 em pacientes infectados. O laboratório faz parte do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O centro reúne equipamentos de ponta e pesquisadores de várias áreas altamente qualificados. Renata. Certo, Priscila, obrigada pelas suas informações.